Hoje eu vou te falar três coisas que não te falaram sobre a Huawei Band 6 e a Honor Band 6 que você precisa saber agora, antes de comprar a sua pulseira, ou agora que você já comprou, mas é importante muito você saber dessas coisas, então é só conferir o vídeo aí. Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands, lá você encontra as melhores pulseiras, lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone, com os melhores preços e a melhor qualidade, o link tá na descrição, é só comprar a sua. A gente sabe que a Huawei Band 6 e a Honor Band 6 são duas grandes pulseiras aqui, que estão pau a pau com a Mi Band 6, em alguns aspectos elas são bem melhores que a Mi Band 6, mas esse aqui não é o caso desse vídeo. O que eu quero dizer é que tem coisas que vocês não sabem sobre a Honor Band 6, mesmo que vocês já tenham ela ou vocês vão comprar, é muito importante vocês saberem dessas coisas. Se você não tem um smartphone 100% da Huawei, você não consegue aproveitar todas as funções que a gente tem nessas duas pulseiras, infelizmente, e eu vou citar elas aqui pra vocês, pra botar aqui na balança se vale a pena mesmo você comprar a sua. Uma das primeiras é que você não pode controlar músicas, receber chamadas e notificações caso você tenha um iPhone. infelizmente, tem essas limitações aí, provavelmente por causa de permissões entre a Huawei e a Apple de alguma forma, e você também não consegue fazer essas coisas se você tiver o iOS, infelizmente. Já que se você tem um Android normal, essas coisas você consegue fazer sim com facilidade, é só com o iOS mesmo. Segunda coisa, ainda mantendo nos smartphones da Apple, você não consegue fazer o controle do ciclo menstrual feminino. Por ser um app à parte, como fosse um app Plus do app Saúde da Huawei, você não consegue instalar ele no iPhone também. No Android você consegue fazer esse monitoramento, mas no iPhone você não consegue fazer o controle do monitoramento do ciclo menstrual feminino. Infelizmente, também, outra coisa que eu não vejo muitos problemas aí de programação, mas a gente não tem essa opção na Apple. No Android a gente tem essa opção normal. A terceira coisa agora, saindo dos smartphones da Apple e falando só do Android, sem ser Huawei, você não consegue tirar fotos com o seu smartwatch. Na Mi Band 6, você pode tirar e até outras Mi Band também. Você tem como se fosse um controle que você só clica na tela e seu celular está num tripé, alguma coisa do tipo, ela tira uma foto remotamente, né? Você usa como um obturador a telinha da sua Huawei Band 6. No entanto, no Android a gente não consegue utilizar essa função, nem no iOS também, mas aí já falando do Android, que é a maioria das pessoas que tem esse smartphone, e que essa opção só dá para utilizar se seu smartphone for 100% da Huawei. Infelizmente, a gente vê essa barreira gigantesca aí. É uma barreira grande, porque são pequenas funções que fazem as diferenças. Se você tem um smartphone da Huawei, legal, você vai poder aproveitar tudo, mas se você tem um smartphone da Apple, um Android normal, vai ter algumas limitações que não vão deixar as pessoas felizes, né? Eu gostaria de utilizar todas essas funções aí nos meus smartphones. Eu tenho Android, então não é tantas limitações, mas para quem tem alguma coisa da Apple aí, já é uma barreira bem grande e às vezes acaba ficando chateado por causa dessa barreira de opções aí que você tem. E se ficar ainda alguma dúvida, galera, me segue lá no Instagram e me manda uma mensagem privada lá, que eu respondo na hora a vocês, ou pode deixar aqui nos comentários do YouTube. E outra coisa, se vocês quiserem saber mais sobre a Huawei e a Honor Band 6, tem uma playlist aqui embaixo na descrição, só clicar em cima, é várias dicas, vai lá nessa. E se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica, tá bom? Um abraço para todo mundo, valeu por ter assistido e foi!